Que bunda é essa que não para que os moleque passam mal Que bunda maluca é essa que os moleque passam mal Você sentando no grau, vai que tá fenomenal Você sentando no grau, vai que tá fenomenal Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás Com jeitinho canária de hipnotizar, ela mexe com a bunda pra lá e pra cá Com jeitinho canária de hipnotizar, ela mexe com a bunda pra lá e pra cá Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás É a Gusta, e aí Tati? E aí Gusta? Mostra então como faz, vai! Gusta, 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 gusta Obrigado.